Fala rapaziada, hoje é um dia maluco mano, nós vamos abrir baús no Clash Royale e eu tenho muitos gift cards pra dar pra vocês, mas aí é com rebola Daqui a pouco você vai ficar sabendo como é, porque aqui, hoje no canal Bruno Clash, vai ter gift card E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui com o meu brother rebola, e aí reboleira? Salve meu parceiro, tranquilidade rapaziada É isso aí, é o novo youtuber do pedaço, isso mesmo, o novo youtuber do pedaço Que chegou fazendo vídeos aí, tá fazendo vídeo de Brawl Stars já, tá jogando pra caramba Tá subindo né? Tamo muito irmão, todo dia live aí, vocês acompanham, busca a gente lá, porque a gente tá fazendo live e vídeo Tá na hora Conteúdo pesado esse ano aí É, e o link do canal dele tá aqui embaixo na descrição, inclusive com o último vídeo que ele soltou agora há pouco também Então é o seguinte, quer gift card mano? Vai lá no canal dele, clica aí no link, vai lá no canal dele, assiste lá o vídeo dele Comenta lá, hashtag carequinha E você vai tá começando a participar dos sorteios de gift card Então você pode ganhar um gift card, olha o que eu tenho, rebola Cê é louco moleque, é muita coisa rapaziada Então é só isso, vai lá, clica aí no link, vai pra lá, comenta a hashtag carequinha E dá o seu like, se inscreve no canal dele, claro, porque ele vai trazer muitos jogos mobile aí E com certeza você vai curtir aí Cês vão gostar rapaziada, se inscreve aí, já vai lá agora que vai vir bastante coisa legal O gift card vai ter rapaziada Cê é louco, pesado, e agora é claro, nós vamos fazer aquela jogatina básica, né mano? Já estamos aqui no Clash Royale, sim! Clash Royale, eu vou abrir meu baú e vamos ver o que vai vir aqui de bom, né galera? Pra gente ver o que a gente vai ganhar aqui e tal Terminei a temporada aí com 5.043 troféus Não fui mais longe, até porque essa temporada tava um pouco mais complicadinha E eu dei uma segurada no final pra não ficar estressado, né? De leve Porque às vezes eu quebro parede, quebro celular, é uma doideira Bom, vou abrir aqui o baúzão, vamos ver o que tem de novo também, o que aparece de novo aí pra gente Bom, aqui não dá tanto dano mesmo, eu tenho bastante carta quase full Ou que já dá pra ir pro full, essa não é uma delas, né? Então vamos pegar ela, né claro? Não sou tonto nem nada Aqui, tanto faz, ó, então é ouro extra de bônus, não tem problema Aqui a gente tem ouro extra e ouro extra mais um pouquinho pra doar Então vamos pegar ela pra poder doar também, ganhar mais XP pra poder, estrela Pra poder transformar meu deck em ouro E agora é aquela hora da carta lendária Sim, veio a carta lendária, vai vir duas pra gente escolher Então é aquela hora de você comentar aí embaixo quais as cartas lendárias que você acha que vai vir Tem alguma ideia de alguma que você acha que chutaria aí pra que vai vir? Não, bruxa sombria eu tenho quase certeza, hein rapaziada Ó, bruxa sombria é boa E eu vou chutar aqui mago elétrico, de repente Uma das duas aí pra escolher e a gente vê o que vai acontecer, né? Vamos lá então, bruxa sombria eu já tenho no nível máximo Então pra mim não seria tão... Mas vamos ver, vamos ver Então clicamos aqui, carta lendária aqui pra vocês Quem que será que aparece? Foi lá nenhum, acertamos, mano Tronco e Spark, mano Meu Deus do céu Ó, mas olha, eu vou falar um negócio O Spark teve um buff agora gigantesco O bicho tá batendo lá de trás, tá dando em tudo O negócio tá absurdo Então eu vou ficar com o meu Sparkão, né mano? O Sparkão tá quase indo pro nível máximo, falta 10 Você é louco, molecote Imagina o Spark nível máximo com essa doideira Tá voando, rapaziada Tá top, show de bola Eu gostei aqui, as cartinhas que a gente pegou E aí a gente vai resetar aqui, ó Começando com... 4.503 troféus Tá bom, não tem problema Vamos pegar aqui que tem uma missãozinha aqui pra recolher Um balzinho de leve Aqui é difícil ver alguma coisa muito boa Aquela merrequinha, né? A esperança é a última que morre É, de leve Tem oferta especial aqui, a oferta sempre que eu reseta a temporada É, se vocês quiserem que eu compre essa oferta aqui Comenta aí embaixo também, mano Quero saber de vocês também Bom, vou pegar aqui e coletar aquela básica, né? Todo dia que você entra aí Você pega, coleta aquele baú Pega algumas cartas Nada de mal, né? Aqui comprar também os pontos estelares Só poder transformar meu deck Aqui não tenho mais nada Porquinho também não Aqui também não Ó, como o meu deck já tá melhor Você viu? Tá bem, irmão Tô começando a ficar um pouco mais forte, ó Eu tenho alguns emotes aqui pra comprar também O que você acha, mano? Compre ou não compra? Ah, irmão Gasta o dinheiro? Eu acho que tá bom, meu irmão O pessoal quer ver você gastar no meu parça Bom O cara tá pedindo, né, mano? O cara tá pedindo E outro, ele tá me dando uns gift cards também, mano Então Vamos lá, então Vamos, então Comprar os emotes Comprei o primeiro O bombardeiro já foi pro saco O bombardeiro, o zika Agora essa aqui Parece a Torre Inferno, né, mano? É a Torre Inferno E aqui Os morceguinhos, mano É o morceguinho da hora Comprei, mano Eu quero ver o que eles vão fazer, mano Depois a gente Dá uma olhada Deixa eu pôr eles aqui, ó Pôr o bombardeiro no lugar do Da bandida gritando Ah, eu nem vi o que ele faz, né? Viajei Ele só mostra a bombona Pra explodir ali, ó Já era Devia explodir, né? Seria legal se eu explodir Ele sumisse É Virasse pó, né, tá ligado? A Torre Inferno aqui O que ela faz? Só pisca Ué? Só pisca, mano Que viagem Esse não achei muito É, e agora vamos ver esse aqui No lugar do maguinho Aí, esse eu achei meio Ele é meio retardado Meu Deus, mano Você é louco Bom, aqui a gente já comprou tudo Zeramos tudo Até gastei gema aqui Aqui meu deck já tá pronto também Esse é meu deckão Que eu sempre uso A galera já sabe Famoso com golem, né, Bruno? Famoso golesão Quem conhece sabe, né, irmão? E aqui Ih, ó Ih, vou apanhar nos caras da guerra, hein, mano Não joguei a guerra Será que os caras ganharam, mano? Ganharam, pelo menos ganharam, mano Vou apanhar do pessoal do shot Que catuaba Foi mal aí, mano Rapaziada Foi mal aí, mano Meu Deus Vou apanhar do cara depois aí Porque eu não participei da guerra Mas tá valendo Não tem problema não Ó lá, dia de guerra, mano Meu Deus O clã tá tão top Que tá ganhando Cê é louco, meu parceiro Ó, aqui tem um desafio Que eu fechei ali na fase 2 Que eu acabei não terminando Não consegui terminar Mas era aquele de estratégia Então eu fico muito nervoso, Reboleira Quando é estratégia E aí É meio complexo, né, Bruno? É meio difícil, né, irmão? É meio difícil, né, irmão? É meio difícil, né, irmão? Bom, treme, a gente soa, né? Cê é louco, irmão? Dá uns nervosos Bom, vamos fazer o seguinte, ó Tem quatro... Seis minutos de vídeo aí Vamos jogar uma partida Vamos ver o que vai dar Só uma, Rebola Se der certo Vamos ver o seguinte Vamos fazer uma zoeira Vamos Agora Eu vou colocar uma carta na tela E você coloca outra Demorou, tá, show Ih, que se dane, mano Que se dane Vamos ver o que vai dar, rapaziada Meu Deus, vamos lá, ó E é novo ranqueado, hein? E é golem, mano Não quero nem saber Cê nem sabe onde é que tá Eu ponho uma, cê ponho outra E a gente vê o que vai dar aí, mano Não quero nem saber Que coisa, que é show Vamos ver o que vai rolar aqui, mano Bom, ah Agora complica Se eu ponho o golem, eu te foda, né? É, é melhor Acho que é melhor não, né? Vamos dar uma segurada aqui Vamos dar uma seguradinha Não tem muita opção Agora cê pode brincar aí De leve, ó Troca, troca no Clash Royale Troca, troca no Clash Royale Não me levem a mal, rapaziada Ah, essa é uma boa carta Tem que ser por aí Ah, vou tentar colocar aqui, né, moleque Boa, moleque, boa, moleque Ih, será que ele também tá com deck de golem, mano? Meu Deus É, tá estranho Se ele tiver, ele deveria cauterar ali, né? Ele é muito louco, né? O que ele vai fazer aqui? Opa, vamos tentar puxar aqui pra cá Pra não ter problema Hum, ele gastou ali também Tá bom O problema ele gastou um pouquinho mais ali, né? Você tá colocando mais que eu Ei, eu coloquei mais Eu coloquei mais que uma Eu pux duas Você pux duas, irmão Eita porra Põe duas, põe duas Olha aí eu roubando no negócio Eu roubo no meu próprio canal, mano Caraca, irmão Ih, agora Eita É, pode rodar o deck, é melhor, né? Vou rodar o deck Vou rodar o deck, não adianta Bom, eu já tô roubando no meu próprio canal Ah, deck gigante com bruxa, mano Deck chato demais Chatão esse deck Vamos ver se a gente consegue zerar Esse giganteiro aí, mano Vamos esperar aqui, ó Coloquei o meu lenhador pra ajudar a acabar com ele Na hora que tiver no minuto final ali A gente vai pra cima com o golezão E tranquilo Aí, dá até pra você esperar E tentar pensar bem aí e tal É, mano, não sei se eu posso Ó, dá até pra você É, puxa, é Então Puxa, é, puxa, puxa Fazer o quê? Boa, 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 boa Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver O que vai dar Bom, eu vou ignorar, mano Fodos Fodos, fodos Ignorei Vamos ver se ele vai colocar Ele não tem mais mineiro Só se ele botar, joga a bola de fogo Mas tá bom A gente vai ficar com um pouquinho E ainda vai virar um minuto daqui a pouco, né? Vou ter que colocar a bruxa aqui Pode colocar até A bruxa e se der certo Eu coloco até o golem lá na frente Vamos ver Acho que não vai dar elixir na hora Vamos ver Não tem problema A gente vai de novo Vai virar um minuto agora Se fosse um pouquinho antes dava Se tivesse colocado aqui atrás Pode ser que dava Mas vamos lá, tá bom, tá bom Vamos que vamos Botei aqui o golem, hein? Agora é a hora, hein? Agora é a hora, irmão Se ele ver do outro lado Tem que segurar, irmão Ih, ó lá Segura, segura Agora é a hora Agora é a hora Treta, treta, treta Vou colocar aqui meu lenhador Agora acho que dá Deixa eu ver aqui Põe, põe, põe Dá pra segurar, dá pra segurar Vou puxar tudo pra trás Aqui pra dar aquela segurada básica E matar todo mundo Agora pode ir atrás do golem já Já pode ir atrás do golem Bruxona é zique, hein? Ó, agora se ele vacilar Ele toma dos dois lados Não, não vai tomar, não Meu Deus Vamos, vamos, vamos Eu vou jogar o foguetão lá Pra acabar com aquele mago ali também Dá dano na torre Agora tem que travar esse Bebê dragão, hein? Do lado esquerdo Não, Bruno, você é louco É por causa dos servos, eu pensei Ah, mas deu bom Deu pra segurar Deu bom, deu bom, deu bom Aí, você, você Boa, 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 boa Meu Deus Mano, é muito doido jogar assim Dois pessoas nem na conta Meu Deus do céu Nossa, mano Vai dar ruim, vai dar ruim Segura aí, segura isso da barra, mano Ai, caralho Meu Deus, mano Você tá louco Qual que doideira é essa? É, bruxa é a nossa terra Ele tem bola de fogo aí Não pode ter que tomar cuidado Ih, mano, vai dar ruim Vai dar ruim pra casa, meu Deus Bota o Mega Servo, não sei Em cima do mago Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim, meu Deus, Brunão Puxa tudo, Brunão Aí, puxa a perninha Tá que pariu Meu Deus do céu Culpa deu rebola, mano Puta merda Rui, aí ele é embaçado, viu, Brunão Ainda mais no modo loucura aqui É, foi doideira Mas tá bom Foi pra dar risada Pra divertir, né Primeira temporada Primeira partida da temporada Eu quero ver vocês comentarem Quem testou isso daí Com o amiguinho E conseguiu dar certo Comenta aí quem foi a culpa Minha ou dele, mano Eu acho que os dois erram Não tinha o que fazer, mano Uma doideira, mano Você é louco Mas tá bom Foi a primeira partida da temporada Aquele momento de descontração Ninguém tá nervoso ainda Tá tranquilo A gente pode zoar bastante E vai ter muita zoeira Nos dois canais No canal dele e no canal meu Nós vamos aparecer lá em ambos, né Ele vai aparecer aqui Eu vou aparecer lá também Vai ser uma zoeira Vários outros jogos também Browstar Clash of Clans Que a galera pede tanto O Clash of Clans vai ter, hein, rapaziada O Clash of Clans não morreu É isso aí Então vamos Vamos que vamos, rapaziada Chega junto Deixa o seu like aqui Se inscreve no canal aqui também E vai lá no canal dele O link tá aqui na descrição Clica aí Vai pra lá Comenta Hashtag carequinha Se inscreve no canal dele Porque, ó Tá esperando vocês, mano E tem pouco, hein Tem pouquinho, hein, rapaziada Tem pouquinho, mano Então é isso, manos Valeu, Reboleira Tamo junto, moleque Satisfação Ó, quero ver todo mundo aqui Todo mundo que viu o vídeo aqui Pular pro vídeo dele agora, hein, rapaziada Então é isso, manos Um abraço pra todo mundo Tamo junto É nóis Fui Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau